Fala aí pessoal, tudo bem? Deixa eu ver que horas aqui tem. São 11h23, certo? Vou chegar aqui pro ladinho pra você poder ver. Olha, o robô, ele já fez uma entrada e já foi 360 reais. Bem pessoal, olha como é que é a eficiência dessa ferramenta. Olha aqui, meus top-win foi de mil reais. Foi atingido, certo? Então, eu tive três entradas certeiras, certo? E olha aí, tá aí as entradas, as vitórias. Mil e oito reais. Show de bola. Tudo através do gerenciamento da plataforma. Ou seja, o que eu quero que você entenda é que eu não entendo nada do mercado financeiro. Muito pelo contrário. A plataforma, ela me dá todo esse respaldo e eu fiz todo o gerenciamento seguindo todos os treinamentos. Tá ok? Agora eu posso dormir tranquilo que já trabalhei por hoje. Amanhã é um outro dia. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado.